IBS Estúdio Olá meus amigos, muito boa noite, sejam todos bem-vindos ao Mar Menino Podcast, lição especial hoje de número 21, entrevistando ninguém mais, ninguém menos do que um cara que é cantor, compositor, multi-instrumentista que tem mais de 24 anos de carreira por esse Brasil de meu Deus, mais de 5 milhões de cópias de CDs vendidos ou seja, um fenômeno conhecido não apenas no Nordeste, mas em todo o Brasil e eu arrisco a dizer em alguns países aqui da América do Sul povo de São Bento levando sua música, levando sua poesia Laírton e seus teclados, boa noite, seja muito bem-vindo mais uma vez a São Bento seja muito bem-vindo ao Mar Menino Podcast Boa noite, pra mim é uma satisfação imensa, prazer mesmo, obrigado pelo convite pena que foi meio na correria, né, mas a gente queria ter mais tempo, né mas obrigado mesmo de coração Felipe, boa noite Boa noite, boa noite a todos que estão aí acompanhando o Mar Menino Podcast pra mim é uma honra, como eu já até falei aqui pra ele nos bastidores eu tenho memórias afetivas com as músicas dele da lembrança de sítio, de reunião de família que eu deixava o som ligado aqui, tocando aquela tchau, tchau, amor, menina me chamou de velho, né tá bom não, mas eu já era entendido também na época já gostava de coisa boa um jovem rapaz, se fizer uma enqueta eu garanto que vão dar 32 a você e 50 a mim pode crer é uma honra receber um artista do seu porte na nossa cidade e também no nosso programa nosso programa que é um programa jovem ainda a gente tá começando no YouTube engatilhando engatilhando e graças a Deus com boas, boas repercussões a gente aqui tem uma tradição de começar sempre com a mesma pergunta pra todos os nossos convidados a pergunta é quem foi Lairton quando criança? despertou assim a vontade pra música como foi que surgiu o interesse musical? se sofreu se apesar que você com 8 anos já tocava vários instrumentos, né um prodígio na verdade eu eu sempre fui apaixonado pela música, né e eu com 8 anos de idade eu participei do primeiro show de calor na escola onde eu tirei o primeiro lugar e aquilo ali foi uma foi o pontapé inicial, né pra mim poder acreditar mais na música porque até então eu cantava em casa meu pai tocava, eu cantava pra ele mas eu tinha vergonha de cantar em público, né eu não tinha vergonha de mostrar pro público que eu cantava era inseguro isso não era nem a questão do inseguro era vergonha mesmo aquele negócio timidez é, timidez aquele negócio do povo mangá ficava, sabe pouco receoso é, isso não, não, não não tinha coragem não tinha coragem pra isso e aí os colegas na escola me inscreveram sem eu saber e aí quando foi lá me chamaram e aí eu é tanto que eu fiquei nesse tempo eu fiquei na dúvida o que que eu ia cantar porque eu não tava preparado e aí a primeira música que veio na cabeça foi aí você topou ah, já tá aí, já me inscreveram não, todo mundo vai, 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 vai e eu olhei pro canto olhei pra outro teve vontade de correr mas não tinha como o portão era fechado ou vai ou vai era eu mesmo e aí eu lembrei da música de Carlos Alexandre chamada Ciganinha isso foi a primeira que veio na minha cabeça assim eu cantava lá cantava muito essa música em casa e aí essa aqui mesmo e aí tinha o pessoal tocando tinha uma sanfona até então nunca tinha tocado em canto nenhum com banda com nada só pro seu pai isso só em casa só meu pai com violão mesmo e eu cantando em casa imagino que chamou até a atenção pela afinação pela forma de cantar né que desde sempre foi, foi porque a primeira coisa que o o sanfoneiro na época até seu Raimundo João ele perguntou qual é a música eu fiquei assim eu disse o senhor sabe Ciganinha e ele falou sei eu em pé e ele sentado porque eu era pequenininho não mudou muita coisa não mas e aí ele falou Ciganinha ele disse conheço conheço aí ele falou e o Tom eu disse é o mesmo eu não sabia que Tom era só sabia que ia mandar é o mesmo e aí ele fez eu lembro que acho que era um um ré maior e aí ele puxou lá puxou e eu entrei cantei a música inteira e aí fiquei no meu canto lá na filinha você sentiu firmeza na hora quando terminou de cantar ou você achou isso manda aí não quando eu comecei a cantar que eu vi que a voz estava legal sabe perdeu um pouco mais de medo não tremi a voz não sabe entrei bem seguro mesmo e aí já perdi a vergonha nessa hora até hoje nunca achei ela e aí ainda bem e aí cara eu fiquei na fila lá aguardando né que um cantava o outro cantava ia ficando a filinha lá e eu fiquei no rabo da fila que a gente chama eu por ser menor também né que lá era por tamanho não era por número sabe de calor não é pelo tamanho ia fazendo a filinha igual quando entrava pra cantar o hino nacional o menor ficava lá atrás entendeu e aí a gente quando acabou a participação de todos aí foram votar aí eu fiquei na minha lá assim que teve muita gente boa cantando eu lembro que tinha uma menina lá que a menina cantou muito bem você sabe não sabe talvez se algum seguiu também a música não 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 e quem diria né você lá no show de calor de lá pro mundo pois é dos que participaram nenhum seguiu a música não só eu que tive coragem você era estudioso você gostava de escola eu gostava de estudar sabe o que eu o que era ruim pra mim na época que eu fui obrigado a parar de estudar um tempo depois é que eu terminei meus estudos mas eu fui obrigado a parar porque eu tinha meus meus 10 11 anos e eu trabalhava e tentava durante a semana estudava à noite e e nos finais de semana eu tocava bicho já com 10 11 anos isso e o serviço que eu fazia não era tão leve o meu serviço era construir tijolos telha olaria olaria era bem bem puxado teve uma parte da sua vida até que você foi vendedor né o pessoal fala que você vendia morango não era bem morango não mas assim eu vendia salada na rua vendia geladinhos aqui eu não sei como é que chama geladinho mas pra nós lá é geladinho tem pessoal que chama geladinho tem pessoal que chama dindinha aqui isso isso vendia geladinho salada sabe eu sempre procurava uma coisa pra ganhar ganhar alguma algum trocado porque tinha o final de semana as vezes quando eu não tocava final de semana eu queria sair e eu no caso que você vendia tal era pra você ou você ajudava em casa também ajudava em casa a música a música era como se fosse uma liberta uma libertação tipo tá trabalhando a música era uma diversão ali isso era uma diversão até porque eu não ganhava lá essas coisas tocando na noite sabe eu ia mesmo porque gostava cachê era o que na época você se lembra os primeiros digamos que que hoje hoje eu ganhava o que 50 conto por noite ixi cantar o que 3 horas 5 horas caramba seresta serestão serestão baile e tudo e outra 5 horas quando era dentro da sede quando era dentro de alta leg quando era no interior não era começava as 9 e parava as 6 da manhã misericórdia nossa era assim se parasse se parasse 5 e meia dava confusão aí tinha que tocar até 6 eu perguntei do serestão porque o público de seresta ele é um público que não vai embora mesmo não do evento se você tocar 10 horas ali é 10 horas o pessoal pessoal acompanhando não sai isso você com 10, 11 anos já é uma responsabilidade né mas também já aflorando a parte musical já bem bem viva na sua vida já porque assim eu eu tive a minha experiência com 8 anos e dali onde eu passei a acreditar mais na música sim no caso dos 8 anos foi o concurso que você ficou na fila esperando isso quando de repente quando chegou o primeiro lugar era eu e aí eu fiquei imaginando assim eu perguntei assim eu sou você mesmo e aí eu falei eu lembro que eu ganhei uma medalhazinha sabe com uma faixazinha verde e amarela e tal aquela coisa e aí eu cheguei em casa todo feliz segurando a medalha assim poxa ganhei ganhei aí aquilo ali me deu mais forças ainda pra que eu acreditasse na música e aí comecei a a estudar em casa no violão sozinho sozinho meu pai aqui e lá me dava umas dicas no caso eles assim eles incentivavam e apoiavam você nesse caso sim com certeza é meu pai minha mãe ela só tinha receio de eu trabalhar na noite ela ficava mais até tarde também né jovem isso aí é tanto que meu pai me acompanhava porque eu não tinha idade pra ficar a noite toda é porque pra vocês sozinhos é igual a história de Pabllo Pabllo do Arrocha ele conta que ia pros bares cantava nos bares mas não podia ficar muito porque era novinho o pai tinha que estar ao redor era e aí meu pai me acompanhava quando era no interior ele me levava na garota de uma bicicleta pra ir tocar aí eu ia tocar superação voltava de manhã cedo mas você já andava com teclado nessa época não? não não quando eu comecei a tocar na noite com 10 anos já já comecei a tocar na noite mas já como guitarrista eu já tocava a guitarra sua ou era do pessoal do bar? deles que era do dono da banda que eu tocava e o que eu tinha em casa era um violão tonante que o braço dele acho que se pegasse uma flecha dava pra era bem alto dava 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 mas e aí eu comecei estudando eu ia pra rua às vezes e via o pessoal tocando eu não saia de perto ficava ali bonito aquilo era e eu ficava prestando atenção sempre nos acordes sabe nos estilos na maneira do cara tocar e aquilo ali eu gravava tudo na minha cabeça e era você teve facilidade com isso nessa época você curtia o que de música você gostava de que olha assim eu nunca fui aquele cara de gostar de um estilo só sabe lá é forte o forró é forte o forró é forte o reggae também no Maranhão é muito forte nesse tempo tava surgindo a lambada a gente tava muito forte também com Beto Barbosa Beto Douglas Caoma isso Caoma Márcia Ferreira sabe tinha uma uma série de artistas que estavam estourados na época e aí eu tocava tudo isso e era era baile mesmo banda baile banda baile não tocava só um estilo não era tudo tudo até inglês o flashback era tudo e aí como eu não sabia inglês eu escrevia da maneira que eu entendia ia escrever arrasava na época quando mandava lá and tonight era tal do embromation aqui na região da gente tem uma banda que é muito famosa aqui que faz isso que era grafite não sei se você já ouviu falar a banda grafite já conheço lá de natal chama o grafitão disse que no início da carreira eles também não sabia tanto inglês hoje eles já manjam as letras mas mandava o pessoal ficava louco era o chama o embromation mas era legal bom demais a gente não sabia o que tava fazendo quer dizer o que tava cantando o que tava falando mas a galera ali gostava o ritmo é muito bom divertido então a letra a galera tava lá pro embalo ia embora isso foi quantos anos da sua vida nessa pisadinha eu piquei na guitarra e nos vocais eu piquei de 10 anos até 17 7 anos chegou a sair do Maranhão tocava só lá não só no Maranhão só no Maranhão só no Maranhão e aí eu com 17 anos eu saí da minha cidade fui pra uma cidade maior que era que é Santo Inês que é no Maranhão também Santo Inês isso no Maranhão fica a 100km de Alto Alegre e lá fui tentar ganhar vida lá você já acompanha nessa época ou não? já já fazia algumas letras já já tinha composições minhas mesmo só não tinha era coragem de mostrar pra ninguém mas tinha aquele jeito extrovertido né pra cantar imagina que nas composições tanto que as composições ficavam pra mim mesmo eu ficava ali eu não mostrava pra ninguém e nem cantava elas? cantava às vezes só que o povo não sabia que era você que fazia não sabia que era minha teve até uma que eu cantava que até eu já gravei no 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 CD meu acho que foi no segundo CD eu gravei essa música coisas do passado que é minha e de um outro parceiro meu que hoje mora em Brasília ele ia lá pra casa e a gente começava a tocar violão e ia escrever e aí fizemos essa música e aí quando eu comecei a tocar ela na noite tipo poxa que música bonita de quem é essa música eu não vou falar nada deixa quieto mas a música na verdade não é porque foi eu que escrevi eu e o Cícero escrevemos a música não mas é tem uma letra você quer mandar um trechinho dela aí pra o pessoal de casa pra dar aquela tem sim recordada mais ou menos assim tudo começou quando eu conheci você quanto mais o tempo passa não consigo te esquecer mais ou menos assim eu acho que é aquele aí o refrão bem romântico o que passou não dá mais pra esquecer e algumas coisas que ficaram só me faz lembrar você bem romântico realmente aí a pessoa já tava numa sereste eu me fico curtindo aí vem uma dessa no meio a pessoa vira vira tudo não é à toa que ia ficar até amanhã seu dia aí tu mudou pra Santa Inês aí a partir desse momento aí com 17 você já tava encaminhado uma carreira musical de certa forma foi fácil essa mudança essa transição porque você já tava acostumado aos barzinhos né isso não foi difícil é mais difícil você tá longe de casa não é fácil você deixou família seu pai não lhe acompanhou e tudo não não com todo mundo coragem quando eu eu lembro que eu saí de casa com uma mochila só um par de tênis uma muda de roupa lá dentro e e a cara e a coragem a vontade de vencer e eu vi uma reportagem que você nessa época foi nessa época que você foi morar na casa de uma amiga que tocava com você na igreja isso na Raimunda isso que às vezes você chegava de manhã cedo pra não acordar ela dormia na garagem dormia na garagem ou até pela rua não tinha caramba porque não queria acordar ela não tinha tempo ruim pra você não não eu eu sempre tinha aquilo comigo né dificuldades vai ter é agora sabemos que temos que passar por cima não temos que enfrentar ela de uma maneira que que a gente consiga superar esses obstáculos é porque assim é a gente sair de uma uma cidade do interior aonde você não tem muito conhecimento aonde você não tem muitas informações aí de repente você chegar numa cidade que é totalmente diferente da sua bem desenvolvida uma cultura diferente é e aí você é conhecer poucas pessoas é não sabia em quem confiar é porque eu só conhecia as pessoas da igreja que que participava comigo na igreja e e ela também que já participava da igreja comigo já dessa época já isso foi lá onde nos conhecemos e nós endoidamos e casamos já dessa época já foi coragem sua coragem dela também que que já acreditou né assim você foi viver de que você continuou da música você foi pra 100% música 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 santa inês isso porque assim durante as semanas eu fazia barzinho e latinha né toda noite era diferente era diferente e nos finais de semana eu ia com a banda que eu já já entrei logo numa banda sua não 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 fui como componente só da banda e aí final de semana era direto a gente tocava fui pra outras cidades vizinhas como Vitória do Miarim depois mudei pra Zedoca Bom Jardim e assim são cidades que ficavam próximas e aonde tinha uma banda que dava pra me trabalhar eu ia sabe aquele negócio não tem aquela coisa fixa com aquela banda não tinha tinha mas aí eu ficava procurando melhores oportunidades isso eu pensei que você ficava às vezes revezando não 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 eu ficava ficava quando não dava mais certo pra ficar eu pedia pra sair era uma coisa que você gostava o banda banda é complicado né pra você lutar com outras pessoas é complicado complicado eu trabalhei com muitos muita gente boa também muita gente boa eu trabalhei mas teve também outras pessoas que era meio complicado principalmente que às vezes usava outras coisas usava drogas essas coisas e eu não não eu não era muito disso não chegava com isso e lhe davam a abertura pra você cantar ou só queriam que você tocasse ou não eles deixavam cantar eu entrava já como cantor e músico né e instrumentista é e é como eu tava te falando é às vezes eles me chamavam de careta sabe porra tu não sobe no palco cru sem nada não toma uma dose não fuma um cigarro tal aí eu olhava pra eles assim prefiro saber o que eu tô fazendo então tá bom tá ótimo o cara que vinha de shows às vezes de 6 horas até mais sem nada sem beber sem você tirava de letra pois é tem cara que só sobe no palco realmente se der uma uma carimbada até hoje infelizmente assim eu não sou nada contra aqueles que usam e tal é a maneira deles é eu é tanto que eu trabalhava com eles assim eles tanto que alguns me respeitavam tanto poxa Laí tu não não gosta não gosta disso então vamos deixar ele quieto sabe mas assim eu falei eu dizia assim é maluco tu quer ficar maluco fica agora deixa eu aqui no meu canto cada um no seu quadrado isso é bom porque dá uma longevidade na voz ajuda na questão de você como você disse saber entrar e sair de todo lugar dificilmente você ia pegar uma confusão você você tá no lúcido que às vezes rola uma briga um de bastidor o cara tá no meio o cara tá como nessas idas e vindas de banda e tal como foi que surgiu o seu contato com Marlene Matos assim na verdade primeiro eu gravei o disco né que foi o disco Morango do Nordeste que foi em 98 isso gravei foi o seu primeiro disco é eu gravei ele em 98 no meio do ano praticamente tu viu a onda aquela música mas esse eu vou te contar aqui esse disco chegou pra mim em dezembro de 98 que ele foi chegar né na gravadura mandou ainda não tinha encanto e aí eu fiquei com ele no final de ano aí em 99 eu comecei a andar com ele mesmo eu tocando na banda eu levava o meu disco pra distribuir já com o Layrton e seus teclados no disco como o Layrton o nome Layrton e seus teclados deu ao disco porque nas bandas que eu tocava e aí onde vem a outra história que eu tive que largar a guitarra de mão por vontade não não força maior porque pra focar só no é porque como eu comecei muito cedo muito novo e tocava muito tempo em pé com a guitarra nas costas eu passei a ter problema na coluna eu já tava meio que torto aí eu ia tocar guitarra tinha vez que eu sentava e tinha que tocar sentada que não aguentava e aí guitarrista sentado não dá não dá rock não tinha expressão não dava aí eu disse cara vou estudar outra coisa aqui aí comecei a estudar o teclado quem diria que o teclado seria isso nos ensaios da banda mesmo quando parava o ensaio tipo horário de almoço a galera saia pra almoçar e eu ficava fazendo essa essa mudança de instrumento tentando fazer já a transição ali isso isso e daí aí eu já passei a tocar algumas músicas no teclado depois passei a participei de um grupo onde era só teclado guitarra não tinha bateria no caso não não aqueles grupos de sereste né isso isso e aí fui aí na última banda que eu participei eu usava quatro teclados já tava tocando você mesmo isso já tava mandando assim já isso dois aqui dois do lado vixe era uma banda baile né bem completa mesmo e aí eu tocava vários teclados nela porque cada um tinha uma função na música tinha uma função na música né era e aí foi de onde passou o nome lá dos seus teclados porque a galera quando ia contratar a banda contrata aquela banda daquele menino dos teclados lá entendeu e aquilo ali foi foi pegando foi pegando e até porque também eu fazia tinha dois cantores na banda dois cantores e uma cantora na banda só que quando entrava a parte das músicas românticas por exemplo aí era comigo os agudos era eu que cantava e que agudo eu aí é onde o público tinha mais interesse também por isso já era uma parte do show que o pessoal também já tava mais à vontade a galera dançava agarradinho romando aquele negócio tal e aí aí eu entrava e fazia ali uma meia hora de música romântica sabe dava aquele clima bom danado que era o momento de chegar na garota isso e aí veio a ideia quando foi pra gravar o disco eu tava lá e os seus teclados aí já começou o seu primeiro disco com o sucesso do Morango do Nordeste isso você viu a onda essa música na verdade essa canção a gente conheceu ela numa fita cassete é sem nome sem nada aquelas fitas de antigamente tipo um guia só um guia na vó porque assim essa fita era uma fita original feita da gravadora mesmo só que de tão velha que a bichinha era não tinha mais nome nenhum nela ah desgastou-se desgastou-se tudo que ela não era mais aquela fita fita transparente ela era uma fita branca bichas antiga mesmo era branca mesmo sólida e aí eu a gente escutando lá no ensaio aí o Ivan que é meu irmão falando assim é escuta essa música aí falei muito estranha que logo a versão dela é bem diferente da que eu faço né ela tinha uma uma versão mais pro Zé Ramalho sabe pro Zé Geraldo sabe que quem tem uma voz mais grave aquela voz mais pesada sabe e aí eu fiquei olhando dá pra mim não só que aquilo ali foi o martelando até lando na cabeça foi ficando eu podia mudar alguma coisa disso aqui aí levei pra casa ficando 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 aí mudei a primeira coisa que eu tive que mudar foi o tom dela fui caçando um tom que a minha voz encaixasse melhor e aí eu lembro que o original dela é um lá maior aí fui mudando um lá sustenido aí foi foi adicionando um romantismo também que eu acho que ela não tinha aquela pegada romântica pois é e até quando chegou no Ré Maior aí quando chegou no Ré Maior que chegou no refrão eu tinha que ir buscar lá a nota aí eu falei esse é aqui aqui eu me acho aí eu comecei a a tocar ela na noite mas eu sem saber o nome eu não sabia o nome da música porque não tinha na fita se no caso você decorou a música tocava ela no show mas não sabia o nome não sabia o nome e esse nome Morango do Norte acho que quem colocou foi o público foi eu vi essa curiosidade foi e na verdade o nome dela seria outro outro nome Sonho dos Sonhos Sonho dos Sonhos nada a ver né nada a ver Morango do Norte passou a ser um dos sonhos é passou a ser até o apelido dele em alguns estados do sul lá o pessoal chamado Moranguinho 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 até hoje onde passa o Moranguinho assim tu acreditou mesmo na música ou você cantava só porque você achou ela diferente assim quando eu mudei eu tive que mudar um pouco da melodia dela e o tom da música que aí quando eu vi que eu me achei nela aí eu falei assim poxa essa música aqui dá pra tocar dá o que falar e aí quando eu comecei a tocar na noite que a galera começou a ter interesse pela música que mandava o bilhetinho lá e toca aquela toca aquela aí eu disse aquela o que gente aquela que fala no Morango aí aquilo ali eu disse poxa sabe que a música vai e aí comecei comecei tocando ela quando surgiu o convite pra gravar o disco aí eu disse pro cara da gravadora falei só tem uma música aqui que o povo gosta muito eu faço na noite mas só tem um porém que é eu não sei o nome original da música só sei que o público aqui batizou ela como o Morango do Nordeste aí ele falou tá certo a gente vai ouvir aqui eles ouviram poxa a música é interessante é mas tu não sabe o nome não sei não só que eles pesquisaram lá encontraram o verdadeiro nome só que como já tinha lá na região o Morango do Nordeste já tinha já tinha pego já tinha pego ali falaram tem que ser Morango do Nordeste não pode ser outro nome e o compositor na época concordou coisa boa o compositor o original o primeiro isso ele concordou e ficou um hino de certa forma porque levava o nome do Nordeste também levava pois é aí porque ele falou assim poxa eu gravei essa ele tinha gravado essa música há 25 anos atrás naquela época ou seja tem o que uns 50 anos essa música praticamente 50 anos caramba e aí eles tinham gravado essa música pra um festival acho que lá em Recife festival de música e ela picou uma das selecionadas que foi pro disco acho que foi isso e aí e do disco foi pra fita naqueles tempos eles lançavam o LP e a fita e o LP pra quem não sabe é o disco o vinil e a fita rolou até chegar no Maranhão até chegar no Maranhão na sua irmã o menino é Deus o que é que você e é tanto que ele ele não cheou é tanto que ele falou assim poxa como o sonho dos sonhos não aconteceu Morango foi então deixa tá no caso ele ficou sabendo do sucesso porque você estourou depois dessa você botou no CD começou eu me lembro eu jovem chegava aqui em São Bento os CDs não tinha não lembro nem se tinha seu nome mas já tinha a música do Morango do Nordeste o pessoal botava pra rolar e dizia você é de onde? você é de onde? não vem do do norte o povo dizia assim porque o Maranhão era mais pra lá aí o pessoal fazia não vem do norte é do menino do norte aí do cantor do norte aí começou estourando estourando viralizou que da época que a gente chama hoje de viralizar foi praticamente o que aconteceu aí lá lá ela a Marlene ouviu você em um festival como foi? não aí ela teve de férias em São Luís que ela é maranhense ela é de lá isso e ela teve lá nas férias dela e andando lá pela uma feira e e viu no camelô tocando passar numa banca de camelô tava tocando na outra banca tava tocando chegava na outra tava tocando a mesma música aí chegou pro cara e falou vem cá quem é esse que cantou aí? aí o cara falou isso é o Laísto Laísto e seus teclados isso é de onde? isso é do interior aí elas e tá tá vendendo bem? aí o cara falou isso igual água não chega aqui a gente bota aqui de manhã bota cem discos andar dez horas da manhã não tem mais um e ela com a sacada que ela tem aí ela falou me dá dois aí aí ela pegou e levou pro Rio os dois discos chegou lá mostrou pra Xuxa sai Xuxa porque tá uma epidemia no Maranhão a Xuxa viu poxa é diferente né aí ela disse vamos trazer ele aqui vamos aí combinaram e aí ela ligou lá pro escritório quando ela ligou o primeiro ligou a produção da Marlene lá ligou querendo é o Laísto ligou pra você mesmo não ligou pro escritório pro seu escritório foi aí querendo pra fazer o Planeta Xuxa e aí o menino vai me liga os Laísto ligaram aqui do Planeta Xuxa pra fazer o Planeta Xuxa acho que é a Marlene Matos aí eu disse tá bom deixa eu estar que eu acredito aí eu disse vem aqui no escritório aí eu fui pra lá aí eu disse cadê o número que ligaram lá tinha nesse tempo tinha o Bina né é tinha o Bina é tinha o Bina né aí eu olhei lá 021 Rio de Janeiro esse é do Rio liga de volta ele ligou aí era a produção mesmo aí eu falei não porque ligaram pra cá você é o Laísto é só um momento passou pra Marlene a própria Marlene aí ela fez o convite olha a Xuxa gostou e a gente quer você aqui aí eu tô lá tá aqui quem vai e imagino que pra vocês foi nossa uma coroação na Globo na exatamente num programa que na época eu acho que o programa dela era dos mais badalados o Planeta Xuxa que era o programa pra galera mais mais jovem né era assim isso aí como como foi pra você você teve quantos dias pra se preparar você foi logo como foi não foi uma semana só não tinha nem que pensar então isso foi uma ligação acho que numa quinta-feira que eu tava quase de viagem pra pro show e o programa é gravado era gravado nas quartas-feiras e aí eu quando eu cheguei de viagem na segunda na terça eu já viajei pro Rio aí quando chegou lá já conheceu ela antes do programa não? conheci sim é emoção hein maravilhosa você sair do como você diz de uma cidade pequena e prestes a estrear nos maiores palcos da época com certeza aquilo ali pra mim foi uma coisa que marcou muito 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 e como foi como foi pra você quando você cantou o que foi que aconteceu depois a repercussão do programa em si ah doido lá no em Alta Alegre por exemplo parecia Brasil e Argentina entendeu parecia o jogo de Brasil e Argentina todo mundo feliz não tinha uma televisão desligada que eu tivesse ligado conectado no canal foi aí foi surgir o fenômeno lá a partir daí pronto aí não parou não parou aí da a outra vez eu fui fazer o programa de novo e a Marlene me chamou falou assim Laírton isso foi na quarta-feira a gravação terminou quase meia-noite e ela falou Laírton domingo você tá onde aí eu perguntei pra mim que tava comigo onde é que eu vou estar mesmo no domingo porque nessa época da correria nem eu sabia onde ia tocar aí a gente falou você é João Pessoa aí eu por que Marlene ela falou assim porque eu queria te colocar no falso todo domingo aí eu falei assim pronto não vou tocar mais João Pessoa João Pessoa perdoe aí eu liga pro cara lá de João Pessoa e remarca explica tudo que o cara queria ia ter uma mídia nacional nacional de graça pra ele do show dele ia falar do show dele na hora que o Mílio falou pronto a gente cancela agora deixa pra próxima não Marlene olha aqui realmente eu não tenho nada não eu vou pode marcar que eu vou aí eu falei vamos marcar cara e lá também foi onde foi batido o martelo geral aí a partir daí foi um sucesso graças a Deus sucesso atrás do outro sucesso atrás do outro graças a Deus o disco rapidamente chegou a um milhão de cópias e em dois três anos chegou a cinco milhões sucesso literalmente ou seja foi uma coisa assim impressionante essa música ela bateu todos os recordes na época e você você acabou se tornando talvez o mais importante da gravadora você passou a fazer show no sudeste que eu acredito que foi as portas abertas também pra levar a cultura maranhense a sereste que o pessoal lá conhecia mas era mais na influência nordestina né e você acabou estourando pra todo pra todo o Brasil rapaz a imagem foi uma virada de chave muito grande tá louco foi uma coisa que a gente é guarda pra sempre né cara e assim a gente como eu te disse vir do interior de cidade pequena e chegar a atingir um patamar desse é coisa de Deus não tem explicação e hoje como é que é pra você esses contatos essas pessoas elas ainda lhe buscam porque a Marlene ficou mais afastada um pouco da TV mas como é hoje a mídia esse estilo que ela faz de buscar o artista isso ainda acontece não não hoje já é diferente hoje eles já partem pro lado das redes sociais quer que você tenha engajamento quer que você pra poder levar poder levar hoje já é por essa parte o CD substitui substitui pelo Spotify até elas vão substituir um pouco pelo Instagram YouTube tem que se adaptar mas você não parou em questão de composições e músicas não não sempre alimentando as redes sociais sempre lá tem o meu Instagram Laísta Oficial tem o meu canal lá no YouTube Laísta Sem Teclados tem Facebook TikTok Quai todas as mídias e tudo vai aí né e graças a Deus a gente tá tá dando certo cara eu tô com um projeto agora pra gravar em São Paulo é num EP com cinco músicas e esse EP vem com imagem também todas inéditas as músicas são três três inéditas e duas regravações as duas regravações uma é morango que essa tem que tá tem que tá tem que fazer né inclusive a produção lá do do maestro tão criando os novos arranjos pra ela fazer uma um pouco diferente uma roupagem é eu não sei como tá vindo porque eu ainda não vi eles fazendo eu não tive tempo de ir lá né eles tão preparando lá depois acho que dia 14 que eu desço pra lá pra fazer essa gravação mas eu até pensei até perguntei manda pra mim como é que vai ficar assim não no começo da carreira funcionou né você pegou lá e imaginou como deveria ser adaptou o que tem que fazer e agora quem sabe não é uma releitura bem contemporânea verdade verdade e aí tem três inéditas aí tem morango e tem uma que ela não não é mais inédita mas porque ela já tá no youtube é Coração Dodói o nome da música né acho que também é uma música muito forte galera que quiser conferir também é só fazer a busca aí isso só ir lá no lá no meu canal e ver lá Coração Dodói que é uma uma canção que vai tá nesse EP agora com áudio e vídeo é um mini DVD que a gente tá fazendo também é porque hoje em dia eles lançam eles gravam o DVD e lançam por música né por música é que hoje não tem mais o disco físico né não tem mais aquela coisa tudo é digital mas o teclado continua o teclado continua do mesmo jeito no começo da carreira você tocando e cantando toco sim também na verdade o meu show ele é em três partes sabe o meu show hoje tem eu sozinho a banda tocando no caso você diz é três opções por contratante não não três partes do espetáculo no mesmo show é e aí tem eu sozinho tem eu com violão e tem eu também com teclado pra dar aquela reviva pra não fugir das origens das origens da essência é isso aí mas assim ele realmente é um cara muito ocupado a gente até já infelizmente tinha muita coisa coisa pra falar mas o pessoal tá se dirigindo tá esperando ele também porque a gente até queria falar um pouco do evento dos dez o pessoal que sempre buscam nomes como você como Vicente Nery pessoas que o povo de São Bento ama é apaixonado e muitas vezes a gente não tem oportunidade de ir em shows de vocês eu sei e a galera dos dez sempre trazem traz pra cá estamos até aqui com o representante um dos dos criadores Fabiano da loja dos dez em nome do amigo Fabiano quero parabenizar a ele a toda a equipe o pessoal dos dez a minha querida barra de cima que é um simplesmente um povo extremamente trabalhador criativo que não foge a luta que faz o seu nome não só em São Bento mas em todo o Brasil pois tem um representante nos bairros seja com a loja seja vendendo ou seja sempre gerando emprego e renda não só pra São Bento mas pra outros estados então a a você barra de cima meus parabéns pelo pelo seu espírito pujante empreendedor e obrigado por fazer parte de São Bento aí emocionou o meu discurso hoje barra de cima é barra de cima aí a gente até vai adiantar pra você se você quiser fazer algumas considerações eu queria só fazer a pergunta clássica se você esse Laírto dos Teclados não fosse cantor o que seria? é boa boa curiosidade tá aí que eu acho que eu não sei assim no meu tempo de menino de infância eu queria eu queria ser jogador de futebol mas a bola a bola tinha que mudar tinha que ser quadrada pra mim aí não dava pois é aí já não dá falaram ali que você ia ser pescador pescador eu sou até hoje eu gosto de pescar eu adoro pescar e sei lá motorista que eu também adoro dirigir adoro dirigir aí já apareceu as opções eu já dirigi caminhão eu já dirigi ônibus na banda que eu trabalhava na última banda eu era o cantor o tecladista o jacaré que a gente chama o road e motorista foi um um severino tudo e se faltasse a banda não tocava literalmente não ia nem pro show mas é eu era o motorista do ônibus na época uma pergunta uma pergunta clássica que a gente tem também que eu sempre faço qual o conselho que o Layrton hoje daria pro Layrton com 15 anos de idade lá atrás assim olha assim primeiro lugar que não desista do seu sonho né eu eu acho que em tudo a gente tem que ter um foco e tem que buscar ele seja que maneira de seja como for mas eu acho que é a gente não deve jamais desistir do sonho da gente só porque alguém ou as circunstâncias da vida de se não ou alguma coisa assim eu acho que eu já levei tanto não na cara e o mais eu sou era do tipo nunca desistiu nunca desisti pelo primeiro não nossa já tinha voltado da minha terra é e assim eu é sou do tipo naquela pessoa que bate e a pessoa abriu o olho fechou de novo na minha cara e eu tô lá batendo abre aqui abre aqui pra mim né é sempre o conselho que eu dou continue continue nessa nessa batalha não é fácil não é fácil eu acho que todo segmento lá no início não é fácil mas a gente com fé em Deus em primeiro lugar força de vontade sabe perseverança é e e buscar sempre isso não sabe no pé da letra não não desistir jamais que com certeza uma hora dá certo verdade sabe a gente pensa ah mas não sei o tempo tá passando se tá passando é porque não chegou outro momento mas uma hora ele chega isso é um conselho pra vida né a gente em tudo você ser uma pessoa perseverante é primeiro passo pra o sucesso com certeza se você quiser complementar mais alguma coisa só agradecer agradecer a você pela honra o privilégio de você ter vindo no nosso podcast realmente foi muito bom muito gratificante ter um artista de renome um artista de seu calibre aqui no nosso programa muito obrigado muito obrigado por ter atendido o nosso pedido de verdade ficamos extremamente felizes com isso mais uma vez parabenizar toda a minha barra de cima pelo belíssimo evento que vem organizando que cada ano cresça cada vez mais muito obrigado eu que agradeço vocês pelo convite quer dizer que vamos marcar outra aí com certeza tem muita assunto para a região para a gente lançar o seu novo EP tem muito assunto pode ligar vamos lá vamos fazer a gente quer saber da sua história a gente tem muita coisa que a gente queria realmente perguntar um roteiro bacana porque realmente a gente sabe do seu compromisso a gente entende agradece também o pessoal que está esperando isso agradece mas numa próxima oportunidade está aqui quem quer entrevistar na verdade e agradecer também ao pessoal dos 10 amigo Fabiano que está sempre me convidando para essa festa a galera da Barra de Cima São Bento e toda a Paraíba pelo carinho pelo meu trabalho obrigado meu de coração aí para finalizar eu como fã vou pedir para você cantar um pedacinho de Tchau Tchau Amor olha essa música é muito boa tchau 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 Amor eu vou embora tchau 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 Amor chegou a hora de me despedir e dizer adeus e beijar pela última vez os lábios seus por favor não chore senão vai me ver chorar também pois é muito triste um adeus para quem ama alguém olha aí galera com essa realmente ele está dando tchau tchau aqui gente com essa a gente encerra essa entrevista se você quiser deixar alguma consideração chamar o pessoal para lhe seguir contato mas eu agradeço demais você atendeu meu pedido realizou zerei só obrigado de coração pelo carinho de vocês a galera quiser seguir lá nas redes sociais tem o meu Instagram Laírton Oficial lá no Youtube se quiser se inscrever também deixar seu like Laírton e seus teclados tem no Quai também como Laírton Oficial e no TikTok também tem sabões dancinhas aí também é siga mais menino podcast também se inscreva deixa o like nesse vídeo e vamos divulgar vamos divulgar o trabalho da gente o trabalho de Laírton desde já muito obrigado fique com Deus meu filho muito obrigado espero que faça um mega show lá e só temos a agradecer valeu galerinha valeu meu filho valeu tchau tchau pessoal tchau 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 tchau